Todo mundo? Ah, beleza. Então, bom que eu não preciso explicar o beabá. Essa palestra eu chamo de Desprogramando Pessoas. Então, é mais uma noção de algumas coisas que deveriam ser óbvias, mas não são tão assim óbvias. Vamos ver aqui. Uma coisa que eu achei interessante, quando eu estava fazendo pesquisa a respeito de gestão em si, gerenciamento, uma coisa que me veio, que apareceu num artigo, foi sobre esse acidente de trem. Não sei se dá para ver que é um acidente de trem. Isso daqui é 1841. Dois trens colidiram lá nos Estados Unidos, matou algumas pessoas. E esse desastre foi a origem da era de gerenciamento. Ok? Vamos lá. Por quê? Tem um livro clássico, de um cara chamado Peter Schultz. Ignoro o nome, mas a parte importante é o que ele diz. É um livro sobre liderança. Ele explica que o termo gerenciamento era desconhecido em 1841. E, à medida que os negócios foram crescendo, se dispersando geograficamente, uma maneira de dirigi-los precisava ser encontrado. Mas não tinha nenhum modelo, além da igreja e dos militares. Então, investigando o desastre do trem, eles olharam para o exército da Prússia como modelo e lá encontraram a clássica estrutura organizacional, a mesma que conhecemos tão bem até hoje. E esse cara Schultz chama isso de diagrama acidente de trem. E isso foi revolucionário na época. O diagrama acidente de trem é esse daqui. Acho que todo mundo conhece bem esse cara. E toda vez que eu vejo uma estrutura que nem essa, cargos, funções, todo mundo bem dividido, isso daqui me lembra bem um acidente de trem mesmo. Essa é uma maneira de você colocar uma rédea em cada pessoa, evitar que elas interajam entre si, porque cada um tem uma função específica, e torna fácil descobrir quem são os culpados, porque cada um tem uma função específica. Então, cada um é responsável por cada um nessa estrutura. Então, quando houver um novo acidente de trem, vai ser fácil dizer quem é o pescoço que eu tenho que matar embora. E eu coloco esse conceito, porque a gente fala bastante de gerenciamento, fala bastante em gestão, em várias empresas. Todo mundo aqui que trabalhou em algum momento, teve que gerir alguma coisa. E a parte importante é entender o porquê, em vez de entender o como. Então, em termos de conhecimento, existem três níveis. Saber o quê, saber o como e saber o porquê. Então, a primeira coisa, você tem que saber o que você está lidando. Depois, como lidar com isso. Depois, por que você lida dessa forma. A maioria para no como, que é o famoso know-how. Então, todo especialista, que tem o título de especialista, ele tem um know-how específico. Agora, pouquíssima gente, na verdade, nunca vi ninguém até agora, dizer que tem o know-why da situação. E no mundo de gerenciamento de software, principalmente, surgiu essa vertente chamada movimento ágil. O movimento ágil, ele é calcado em cima de alguns valores, e mais do que em cima de procedimentos. Então, só para recapitulando, são os quatro valores do movimento ágil, que são a fundação de como se desenvolve software de maneira ágil. Mas a parte mais importante para mim, independente dos valores em si, é a parte dos indivíduos. Porque quem, no final, desenvolve as coisas são as pessoas. E entender como as pessoas funcionam é uma parte importante de como você gere algum projeto, por exemplo. E nos estudos que eu estava falando sobre gestão, em vez de partir, por exemplo, Ah, para gestão eu tenho que ter uma estrutura, ou eu tenho que ter um artefato, ou eu tenho que ter uma regra, um procedimento ou política. Eu tentei começar a entender melhor como funcionam as pessoas em si. E pessoas não é uma coisa fácil de entender. É uma coisa bem difícil. Aqui no Campus Party, até interessante, que a gente tem, sei lá, 5 mil pessoas juntas aqui. E é completamente difícil de prever o que cada um vai fazer nesse momento. Imagina colocar todo mundo numa estrutura organizacional. E tem empresas que tem 5 mil pessoas. Um comportamento que é extremamente importante em muitas empresas é a parte de conformidade. E conformismo é uma coisa que você vê o tempo todo, você é vítima dela e não sabe disso. E para mostrar isso, eu coloquei um vídeo com experimentos sobre conformidade. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo. O experimento de Ash é um dos maiores e mais populares de pesquisa. Um voluntário se diz que ele está fazendo parte em um teste de percepção visual. O que ele não sabe é que os outros participantes são atores. E ele é a única pessoa que está fazendo parte no teste real. O que é realmente sobre a conformidade de grupo. O experimento que você vai fazer parte em hoje é a percepção de linha de linha. O seu trabalho vai ser simplesmente olhar para a linha aqui na esquerda e indicar qual das três linhas na esquerda é igual a ela em linha. Então, por exemplo, se você... Os atores foram ditados que se encaixam as líneas erradas. O voluntário vai ser monitorado para ver se ele dá a resposta correta ou se ele vai com a opinião do grupo e dá a resposta correta. No testo é um resultado correta. No testo inteiro. Uh, 1. 1. 1. 1. 2. 1. Uma vez mais, a resposta correta é dois. É três. 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 Uhul! Três. Três. O experimento foi repetido muitas vezes, e os resultados foram suportados de novo e de novo. Nós vamos conformar ao grupo. Agora, nós somos seres sociais. Nós estamos muito conscientes do que as pessoas ao redor dizem. Nós queremos ser gostados. Nós não queremos ser visto para o bairro. Então, nós vamos continuar com o grupo. Mesmo que nós não acreditamos o que as pessoas estão dizendo, nós ainda vamos continuar. Um. 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 Agora, esse comportamento, é o a síndrome do que eu chamo de, se a maioria estiver errada, então não estou errada sozinho. E a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo, qualquer empresa assim. Tem as suas regras, tem a cultura da empresa, e principalmente se você é novo nela. Você vê as coisas acontecendo Você sabe que está errado Mas 100 pessoas estão fazendo daquele jeito E você pensa, será que só eu não sei alguma coisa Que todas as outras 100 sabem Então deixa eu fazer que nem está todo mundo fazendo Mesmo eu achando que está errado E isso a gente faz o tempo todo Agora outra questão que é super importante E a gente também é vítima disso o tempo todo É a questão da autoridade E essa questão da autoridade Tem um experimento que é muito famoso Do Stanley Milgram Esse experimento é feito desde a década de 60 Se eu não me engano Já foi repetido também várias vezes E eu vou mostrar aqui um resumo De uma dessas mais recentes Dá uma olhada, vê o que vocês acham Para descobrir O Michael está a observar A replicação de um dos experimentos mais controversos Na história Em 1961 O psicólogo social Stanley Milgram Deveu um teste Para ver uma pessoa que está aberta Deveu um estrangeiro A lethal electric shock In the name of science 12 members of the public arrive For what they think Is a memory test They're introduced They're introduced to another person Who they believe Is another volunteer I'm Nick He's really an actor I'm Professor Lawrence As is the professor Who will be running the test Do you know what we're doing today? Not specifically The volunteers are also unaware That they're being filmed We're conducting an experiment Into learning and behaviour The professor reveals The professor reveals That the experiment Will involve a form of punishment The punishment We've chosen to use Is electric shock It's a... Right Negative Each participant Is given a specific role Within the experiment So I'm asking one of you To be a teacher And one of you To be a learner The learner receives the shocks The teacher applies them The subject observes the learner Being strapped To the electric shock device So this is the shock generator The teacher is then taken next door And shown the generator Which goes from 15 All the way up To a lethal 450 volts So you read those things The teachers are given a list Of word pairs Which the learner Is expected to memorise Each time the learner Gets a multiple choice question wrong The teacher is told To increase the voltage Of the shock And then just do that Yellow flower Strong coffee The point of Milgram's experiment Is to see if the teachers Will call a stop to the test Or obey the professor And inflict extremely painful shocks Relief that they're advancing science Please continue What the participants don't know Is that the learner Hasn't been receiving Any shocks at all Let me out Let me out Let me out Let me out His responses are being played On a pre-recorded CD Let me out Let me out Let me out Let me out Well the experiment requires That you continue What about What about Endangered severe shock And then the XXX Well Please continue Just continue the experiment Thank you Okay Thank you Is it A cup B wall C aeroplane Or D lampshade You have to treat the absence of response As a wrong answer And just continue the procedure Okay Okay no response Is wrong answer 390 volts C chain Or D bicycle We killed it We killed it It was not responding So that It counts as a wrong answer But is the power of authority And the belief That the scientific experiment Is being conducted For the greater good Enough to persuade the participants To go all the way To the end And deliver the fatal 450 volt shock No answer incorrect 450 volts That is incorrect I have to give you 450 volts 450 volts 450 volts 9 out of the 12 participants Went all the way To the end 450 volts In Milgram's original experiment The majority Over 65% of people Went to 450 volts That's it You've gone to the end Of the experiment Thank you very much Toda de caras maus Que torturaram judeus Aos milhares Aos milhões E todo mundo era mal Essa era a crença atual Na época Na verdade não Existia uma autoridade maior E uma crença De um bem maior Sendo feito E as pessoas Eram normais Como essas E nesse experimento Você tem pessoas aqui Que eram psicólogos Advogados Biólogos Pessoas que tem educação O suficiente Para entender certas coisas Mas que em todos os experimentos Feitos nos últimos 40 anos Em cima desse mesmo tema Nesse tipo de experimento Que envolve inclusive Risco de morte Mais 65% Vai até o final Agora imaginem situações Que não vai até a morte É até antes disso Que a taxa De pessoas fazendo a coisa errada Aumenta muito mais Então Você acredita Que a pessoa acima Sabe mais que você Você acredita Que aquilo que você está fazendo É por um bem maior Do que você Você sabe Que não está correto Que você deveria parar Você deveria repensar Você tenta às vezes Questionar Mas a gente já recebe Uma ordem sim Você continua mesmo assim Então Isso acontece o tempo todo E Existe no mundo Da aviação também Um dilema Chamado Catch 22 Durante os anos Acho que era 80 Alguma coisa assim Muitos aviões caíam Acidentes de avião E quando eles iam ver A caixa preta O copiloto Sabia que tinha problema Ele sabia que o piloto Estava tomando uma decisão errada Por exemplo Ele estava cansado Ele estava estressado Só que por causa Do ranqueamento De autoridade Que tinha entre o capitão E o copiloto O copiloto não poderia Bypassar a ordem do piloto Depois de analisar Vários aviões que caíram Durante a década Eles entenderam Que isso era um problema Então eles criaram Um procedimento Onde o copiloto Tem cinco fases De alerta Onde ele começa Com um pequeno aviso E a última fase Ele avisando A torre de controle Que está tomando controle Da aeronave Então existe esse procedimento Em aviação Não existe esse procedimento No mundo dos negócios Então você não tem Os cinco procedimentos Para bypassar o seu chefe E você acaba Caindo nessa situação Aquela situação Aquela situação Que você volta estressado Para casa Que nem o último cara Normalmente indica Que você está fazendo Algo desse tipo Algo que você sabe Que não deveria estar fazendo Que não é o correto Mas você faz mesmo assim Tirando essa parte Da psicologia Vou mostrar rapidamente Um outro conceito Que tem a ver Com o mundo de agilidade É o conceito De emergência É um conceito Bem teórico Então sigam o raciocínio A ideia é que Diversos fenômenos Na natureza Eu não consigo controlar Então por exemplo Se eu planto Uma semente Num vaso Eu não consigo controlar Exatamente Quantos galhos Vai ter aquela árvore Para que direção Ela vai crescer Ele é um evento Que emerge Sozinho Eu posso direcionar Algumas coisas Mas eu não posso Prever com certeza Cada passo Que vai acontecer E a mesma coisa acontece Com grupos de pessoas Ou com grupos Animais em geral Eu consigo ter comportamentos De grupo Mas não consigo Prever individualmente Como cada indivíduo Vai reagir Dentro desse grupo Esse conceito De emergência Tem no mundo No ecossistema natural Há os milhares de exemplos Esse é um exemplo Então vamos dar uma olhada Então isso aqui É um enxame de aves Que olhando de longe Parece um único corpo Num padrão Sendo que está sendo Parece que está sendo controlado Ele é uma coreografia E por muito tempo O pessoal tentou entender Como que eles se coordenavam Aqui embaixo Peixes No oceano Mesma coisa Olhando de longe Parece que é um único organismo Só que são vários peixes Reagindo entre si E isso é comportamento De grupo Só que a ideia É que o pessoal achava Antes Que por exemplo Tinha um líder do grupo Que por algum sinal Sei lá Telepático Que coisa do tipo Dava ordens Para o resto do grupo Para fazer as coisas acontecerem E quando a realidade É muito mais simples Na verdade Cada um desses indivíduos Não tem ideia Do tamanho do grupo Como um todo E não se importa com isso Ele só está se preocupado Com ele próprio Ele só sabe Que não pode se aproximar Muito do cara da frente Para não bater E nem se afastar demais Para se tornar Uma presa fácil Ficar em grupo É uma forma de sobrevivência Então você tem Um objetivo em comum Que é a sobrevivência E você tem Pequenas regras De autosobrevivência Então você não tem Um bem maior Que esse grupo Está tentando atingir Alguns dos benefícios Que isso traz É que a informação Por exemplo Se um deles mais à frente Detectou um predador A informação Ele vai via onda Para trás Rapidamente E o grupo inteiro Se dispersa E junta de novo Isso é exatamente O oposto disso Aqui não existe Esse tipo de interação Porque cada um Desse diagrama De acidente de trem Que eu falei antes Isola cada elemento Entre si Onde você não tem Uma interação E onde existe O lema do bem maior Quando na realidade Pessoas e animais Reagem mais ou menos Dessa forma aqui Então que nem uma rede social Então a gente está aqui No campus party Rede social Que mais tem aqui Não tem uma regra Não tem uma estrutura Organizacional Não tem o amigo sênior E o amigo pleno E o amigo júnior Não tem esse tipo de estrutura Eles são totalmente dinâmicos Você não controla isso Inclusive Você não controla Quem é o amigo Do seu amigo Mas é uma rede Que se forma naturalmente E emerge sozinha Grupos de pessoas Reagem dessa forma É muito difícil Você querer planejar Um por um O que cada um vai fazer É mais fácil Na verdade Tentar entender Como o grupo reage Entre si Existir um propósito Para esse grupo Estar junto Porque sem um propósito O grupo se dispersa E tentar guiar Nessa direção Em vez de tentar Planejar passo a passo Tudo que vai ser feito Então Esse conceito De emergência E de grupos Afeta muito O que a gente conhece Como motivação Então uma coisa Que todo gerente Mais cedo ou mais tarde Acaba fazendo No MBA Ou num desses cursos Infelizes da vida De liderança Ou qualquer coisa do tipo É entender Como vou motivar Os meus funcionários Você não motiva O funcionário Você desmotiva O funcionário Então Nenhum gerente Vai jamais motivar Alguém Ele no máximo Vai tirar os elementos Que desmotivam Então isso é importante Entender E aqui um caso É uma palestra Que tem no TED TED é um evento Mundial famoso Onde várias pessoas Vários pensadores Se juntam Esse cara É o Dan Pink É um escritor Conhecido dos Estados Unidos E tem um trecho Aqui que eu acho Interessante mostrar Se você olhar Na ciência Tem um mistério Entre o que a ciência Sabe E o que o negócio Faz E o que o negócio É que o nosso Operativo de negócios Pensar no set Associações e protocolos Dentro de nossos negócios Como motivamos As pessoas Como aplicamos As nossas recursos humanos É construídas Entirem São todos os motivos Extrinsic motivadores São caras e sticks Isso é bem Para muitas Associações 20th century Mas para 21st century Associações Amecunista Reward e Punishment não funciona, não funciona, e não funciona. Vou dar um exemplo, porque eu não vou contar uma história, uma evidência. Dan Areli, um grande economista do nosso tempo, ele e três colegas fizeram um estudante com M.I.T. students. Eles fizeram esses M.I.T. students um monte de jogos, jogos que envolviam criatividade, motor skills, e concentração. E eles oferecem, para performance, três levels de recompensas. Small recompensas, médium recompensas, e grande recompensas. Ok? Você tem muito bem, você tem a grande recompensas. E aí, o que acontece? As longas a task envolviam apenas mechanical skills, os bonitos funcionam como deveriam ser esperado. O maior o pay, o melhor o performance. Ok? Mas a task chamada por mesmo rudimentar é um grande recompensas, um grande recompensas, um grande recompensas, um pouco mais de performance. Isso é um tipo de socialista socialista que está acontecendo aqui? Não! São economistas da M.I.T., da Carnegie Mellon, da Universidade de Chicago. E você sabe quem fez essa pesquisa? da Universidade Federal Federal Reserve Bank dos Estados Unidos. É um mistério entre o que a ciência sabe e o que a negócio faz. E o que me preocupa, enquanto estamos aqui no rubro do o colapso econômico, é que muitas organizações estão fazendo suas decisões, suas políticas sobre talento e pessoas, baseadas em assuntos que são desfazadas, desfazadas, e baseadas mais em folclore do que na ciência. A boa notícia sobre isso é que os cientistas que estudiam motivação têm nos esse novo abordagem. É um abordagem construído muito mais sobre motivação, sobre o desejo de fazer coisas porque elas importam, porque elas gostam, porque elas gostam, porque elas são interessantes, porque elas são parte de algo importante. E, para mim, esse novo sistema operativo para os negócios revolve em três elementos. Autonomia, Mastery, e Purpose. Autonomia, o desejo de dirigir nossas próprias vidas, Mastery, o desejo de melhorar e melhorar em algo que importa, e o purpose. O desejo de fazer o que nós fazemos em serviço de algo maior do que nós mesmos. Estas são os blocos de um sistema operativo completamente novo para nossos negócios. sobreviventes que um pássaro toma dentro de um grupo de pássaros, por exemplo, ele tem autonomia de decidir o que ele vai fazer dentro de regras muito simples. Ele está preocupado sobre a sobrevivência dele. Ele tem um propósito de estar naquele grupo, que é se proteger melhor de todo o resto. Assim como uma empresa junta várias pessoas, porque é mais fácil um grupo de pessoas competir com outro grupo de pessoas do que uma pessoa sozinha competir com um grupo inteiro. Então, faz sentido elas estarem juntas. Só que se você não tem um propósito dentro de uma empresa, as pessoas vão se dispersar. Por mais que você coloque bônus em cima, você coloque recompensas, isso não é um propósito. Isso aí é uma cenoura de curto prazo. Isso não funciona. Então, quando você tinha a era gerencial do mecanicismo, linha de produção, operário burro, que não sabe mais o que fazer além de apertar um parafuso, um chicote atrás e um almoço a mais no dia seguinte funcionava para motivar o funcionário. Aí, a gente já passou por essa época décadas atrás. O que a gente faz hoje não é mecânico, a gente não está em uma linha de produção, a gente não é operário em fábrica. Apesar de existir o termo fábrica de software, que é o pior termo que alguém já poderia ter inventado, porque não existe fábrica de software. Isso é um mito, porque software não é um carro. Software é muito mais parecido com uma planta baixa de uma casa que um arquiteto faz, que não é um processo mecânico. e, como ele falou, exige um pouco de conhecimento cognitivo, alguma habilidade. Você tem que ter habilidades criativas. Isso você não consegue colocar em forma de medida linear. E essa criatividade, esse tipo de trabalho baseado em conhecimento varia absurdamente baseado nas interações do grupo ao redor dele. Então, não dá para se controlar isso. O que o mundo ágil tenta fazer, e aí tem tudo a ver com isso, na verdade, é entender que esse tipo de fenômeno acontece, entender que esse comportamento é natural e existe no mundo todo, que as pessoas agem dessas maneiras que eu acabei de mostrar. E no próprio manifesto ágil, que define aqueles valores que eu mostrei no começo, ele tem princípios como esse daqui, onde ele já entende que os melhores sistemas vão sair de sistemas emergentes e auto-organizados. Então, esses termos, para quem não entendeu, não entendia esses conceitos que eu mostrei agora, é um termo que não faz sentido. Para o mundo gerencial tradicional, esse termo não faz sentido nenhum. Então, vale muito a pena entender o que isso significa. E a forma como grupos interagem entre si é se comunicando. Então, a gente tem toda uma série de linguajares não só falados, como linguagem corporal e assim por diante, onde a gente explicita o que a gente quer, o que a gente não quer, é como a gente colabora, como a gente concorre e essas interações geram todo o sistema complexo de grupos de pessoas. Então, a parte mais importante também no mundo ágil, não é você gerar um processo de comunicação, onde toda a comunicação oficial desce via memorando até chegar na sua mesa. É realmente comunicação cara a cara. Eu tendo a dizer, e eu falei, eu acabei falando isso aí inclusive numa palestra que eu dei no Business School de São Paulo, que ensina MBA, e o pessoal me perguntou sobre comunicação, processo de comunicação, e eu falei, cara, melhor tipo de comunicação até hoje ainda é o que eu chamo de rádio peão. Não adianta. Toda diretoria acha que vai filtrar toda a informação, que o funcionário não vai saber de nada, mas o funcionário sabe mais do que o cara lá de cima sabe. Ele sabe quem foi mandado embora e por quê, ele sabe qual é a mudança que vai ter no mês que vem, ele sabe todas as coisas que estão acontecendo, só quem acha que controla o processo acha que ninguém sabe, que está todo mundo na sua caixinha e está todo mundo esperando receber um memorando. Então isso não acontece. Em sistemas dinâmicos que nem a gente, e um bom exemplo é exatamente todos nós aqui, todos nós aqui estamos interagindo entre nós, pensa 5 mil indivíduos. Se fosse um gerente bem tradicional e dogmático, ele ficaria extremamente preocupado de haver aqui, imagina um motim qualquer e todas as 5 mil pessoas, um batendo na cara do outro aqui, virando uma guerra civil. Isso não acontece. A gente consegue se organizar, a gente consegue criar grupos aqui ao redor, a gente consegue interagir entre si de maneira produtiva, sem precisar de uma estrutura organizacional, sem precisar de cargos, sem precisar de regras e procedimentos, baseado somente no que a gente sabe de bom senso e comunicação direta. Então eu consigo entrar em grupos, interagir com grupos, tentando colaborar, ou se o grupo não gosta de mim, tentando me expulsar do grupo, que isso acontece, essa é a dinâmica, e assim a gente forma redes sociais inteiras que funcionam como um grande organismo. Se você olhar todo esse mundaréu de gente, a um quilômetro acima, você vai ver um único organismo se mexendo. É basicamente assim que a gente reage em empresas, deveria, e não da forma mecânica que você tem o seu lugar, você tem as suas regras, você tem a forma de trabalhar. Eu não tenho um slide sobre isso, mas uma coisa que eu costumo dizer é que a gente é criado dessa forma desde que é criança. Pensa aquele cenário, você com 10 anos de idade, você tem um horário para ir na escola, você tem um uniforme para vestir, você tem um lugar exato para sentar e você tem uma autoridade na frente dizendo o que você faz e o que você não faz. Então você cala a sua boca, ouve o que o cara tem a dizer e fica quieto. É basicamente assim que a gente aprendeu por 15 anos inteiros. Você entra numa empresa, você continua tendo um horário para entrar, você tem um uniforme, você tem uma autoridade para dizer o que você faz e você fica sentado no seu lugar e faça como mandar. Independente se é a forma certa ou errada. Então, à medida que você começa a pensar sobre isso, você começa a ficar meio desconfortável. Isso acontece o tempo todo. Você fica desconfortável porque você sabe que você está fazendo algo que ninguém está fazendo. Imagine você numa sala de aula e só você se levantando na sala e saindo dela porque o seu professor está dando uma péssima aula. Ninguém faz isso. Agora, imagina a mesma coisa numa reunião de empresa onde você está de saco cheio porque a reunião não está rendendo nada, você se levanta e vai embora. Ninguém pensa em fazer isso, mas deveria. Porque está sendo improdutivo, você está perdendo seu tempo e vai voltar estressado. Mas são coisas que você não faz porque você já entrou em conformismo. É como mostrou lá no experimento de Ash. Mais ainda, as diretivas que chegam vêm erradas para você. Você sabe disso, mas você obedece. É como o Milgram falou. Então, toda vez que você pega essas situações, você vê isso no dia a dia, te gera todo aquele nível de estresse que no final do dia você não sabe o que fazer, você fica repensando sua carreira, vai fazer terapia, vai procurar um psicólogo, mas você não altera o lugar onde você passa 70% do seu tempo durante toda a semana. Então, a ideia aqui, no caso desse tema, é bem genérico porque ele engloba, na verdade, toda a área de gerenciamento. Uma parte específica dela é a parte de gerenciamento ágil onde muitos desses valores são trazidos via esse pensamento ágil no mundo do desenvolvimento de software. Mas isso não é específico só de software. Por exemplo, não basta você resolver a sua equipe de software se toda a sua equipe ao redor, o back office inteiro, o departamento pessoal, o marketing, comercial e todo o resto funciona da maneira desconexa da sua. Então, por isso que eu tento colocar esse pensamento de uma forma mais ampla e não só específica para a gestão de software. E, como parêntese, já que essa palestra veio logo depois de uma palestra sobre Ruby, que eu estava falando agora há pouco, eu acabei de comentar, o mundo do desenvolvimento Rails, ele é um mundo recente. Então, nasceu nos últimos 5, 6 anos. E é formado justamente de pessoas que têm esse pensamento mais recente. Então, isso se reflete no software que a gente gera também. A forma como a gente se organiza. O mundo open source, em geral, ele também é calcado em muitos desses princípios. Por isso que ele funciona da forma orgânica como ele funciona. Pensa a situação mais anti-gerenciamento possível. Um monte de pessoas, completamente independentes, morando em locais tão distantes quanto na Malásia, na China e na Dinamarca. Com um objetivo em comum, que é o propósito. Não sendo pagos por isso, não tendo um planejamento central, não tendo um gerente, não tendo um diretor, não tendo um roadmap empresarial com business plan de 5 anos. E, ainda assim, você sai com sistemas tão complexos quanto o MySQL, quanto o Apache, quanto o próprio Linux, OpenOffice, e todos esses sistemas que empresas normais, por exemplo, vou ter que citar um exemplo, sei lá, Windows Vista, levou os últimos 10 anos para ser feito. Como? Por que essa diferença? Onde está a diferença nesse tipo de gestão? Então, isso reflete muito da forma que você escolhe trabalhar. E é tudo basado em pequenas decisões, não tem mais receita. Por isso que eu não gosto de mostrar muito o procedimento de como você deve agir. Eu prefiro mostrar a forma de como você tem que pensar, e como eu falei lá no começo, entender o que você está fazendo, como você está trabalhando e por que você faz da forma que você faz. Quando você pular para essa pergunta do porquê, você vai começar a entender que o como você faz pode ser diferente. E aí, você começa todo o processo de mudança e de realmente melhoria contínua. Então, a palestra é bem curta. Eu queria falar basicamente sobre esses conceitos que eu acho importante. E quem tiver mais dúvidas, eu vou estar aqui para conversar sobre isso. Não sei se vocês querem discutir o assunto também. Alguém tem alguma colocação, pergunta, alguma coisa que quer fazer? Vocês estão muito espertos aqui. Ninguém quer fazer pergunta porque todo mundo está entendendo de primeira. Está fácil. Vou fazer mais palestra para vocês. Não, eu estou brincando. Acabou um pouco cedo, mas obrigado por vocês estarem aqui. Espero que tenham gostado e que vão atrás mais desse tipo de conhecimento também. Obrigadão.